Vamos fazer um arroz de 4 queijos hoje. Então a gente vai usar 600 ml de caldo, o meu caldo é de legumes. Ele ficou mais laranjado porque eu abusei um pouquinho na cenoura, tá? Aqui eu tenho 30 gramas de cada queijo. Então eu tenho 30 gramas do gorgonzola, 30 gramas do parmesão, 30 gramas do édan e 30 gramas do alimentar. Aqui eu tenho o arroz arbóreo, 100 gramas, meia cebola picada, 100 ml de vinho tinto, pode ser vinho branco, tá gente? 20 gramas de manteiga, sal a gosto e 50 gramas de champignon. Então numa franquiseira eu coloquei azeite, a cebola e o champignon, tá? Eu vou refogar isso aqui, ó, bem refogadinho e depois de refogado eu vou reservar, tá? Deixar reservadinho que a gente não vai usar isso. Bom, vamos lá então. Numa panela eu vou colocar metade do meu caldo, tá? Na hora que esse caldo levantar fervura, que ele já tá fervendo, ó, eu vou colocar o meu arroz. Tá? Vou colocar o meu arroz e deixar ferver. Lembrando que sempre tem que ir adicionando o caldo quente. Esse caldo tem que tá sempre fervendo. Quando a gente voltar a adicionar aos poucos, tem que estar fervendo, tá? Esse que vocês estão vendo em cima são condimentos que eu gosto de usar. Ó, eu já testei o sal, tá? Então eu coloquei umas pitadinhas de sal. Acrescentei mais mostarda moída com pimenta branca moída, que eu gosto bastante. Tá? E vou deixar ferver. Cozinhando, né? Então meu risoto, tá? Tem que ir sempre, tem que ir mexendo sempre, ó. Sempre que possível, tá? É um arroz diferente daquilo que a gente faz normal todos os dias, tá? Como deu quase uma secada, ó, eu já vou acrescentar o meu vinho, tá? Já nessa parte agora. E lembrando vocês que talvez a gente não use todo o caldo, tá? Então agora eu vou deixar dar uma secada com o vinho, ó. Ó, deu uma secada. Vamos colocar mais um pouco do caldo. Tá? Mexer novamente. Aí na hora que esse arroz tiver al dente, nós vamos parar de jogar caldo, tá? Mas vai praticamente quase todo o caldo. Então, ó, meu arroz secou, tá? Agora é a hora que eu vou pôr a manteiga e a cebola com o champignon. Continuar que eu tive que desligar pra poder desembaçar. Tá? E aí nós vamos mexer, ó. Mexe bem. Embaçou novamente. No caso do vapor, gente, tá difícil, tá? Agora eu vou acrescentar os queijos e mexer bem também novamente. Finalizado o meu risoto, tá? Tá aí. Gente, risoto é um prato que tem que comer quente, certo? Gente, corre still, tá? Tchau! Tchau!